Inimigos da Balança, edição extraordinária, especial, inédita, exclusiva. Por que, chefe? Por que que hoje é diferente o bagulho? Fala pra mim. Porque hoje nós estamos aqui aonde? Aonde? Aonde que nós estamos? Estação SP Tatuapé, mas com um formato diferente. Muita gente fala, chefe, você não se reinventa. Eu? Chefe, você é limitado. Chefe, você tá obeso. Sim, também. Chefe, você não cria. Chefe. É, o Cazuza deu mais risada ali. Tá estragando a apresentação. E aí, o que faz chefe Benedetti? Traz o quê? Público. Uma salva de palmas. Chefe lindo. E ó, escolhido a dedo. Escolhi a dedo. Cada um. Ah, é? Tem o seu dedo. Tem o meu dedo. Se tá aqui, tem o meu dedo. Esse público é o que faz a gente se sentir bonito, por assim dizer. É verdade. Olha. Pega um close aí, Pokémon. Não, é sério. Pode pegar. Escolhe. Qualquer um. Além de animar, motivar e também patolar a gente, esse público vai ter que provar da receita do inimigo. Porque muita gente fala também, é isopor. É cenográfico. Não. Você, chefe, só leva as meninas pra poder se... Oi? O que que foi? O que que é isso, Aline? Mas nada disso. Hoje eles vão ter que sentir o gosto que você tem. Meu gosto. Muito obrigado. Isso. Muito bem, chefe. Parabéns. O que acontece é o seguinte. Muita gente, eu leio os comentários, né? Fala que você às vezes elogia minha comida. São muitos comentários. Aliás, agradecer. Ninguém vê. Hashtag fica chefe vencedor. Sim, mas visualização... Como que é? Visualização. É muito baixa com você, chefe. Isso que eu ia te falar. E sem mim? Muito alta. Mas não tem sem mim. Mas tem muitos comentários. Ah, é engajamento que a gente quer. Isso. É isso aí. Graças a essas pessoas aqui, ó. Graças a essas. São membros do canal que sabem escrever, porque tem muitos que não sabem. É verdade. Enfim, o que que você preparou de especial pra uma tarde tão magnífica e especial como essa? Aqui, como eu estava falando, tem muita gente que fala, ah, o Ale elogia, mesmo quando tá ruim. Verdade. Não. Não. Já fiz coisa ruim. Já. Já fiz. No estádio, por exemplo, nossa, teve uma que gerou demissão. Ah, falou. Hoje eles vão ter a oportunidade de provar e saber que a comida realmente é boa. É a vida como ela é. Exato. E se falar mal, quem faz, tira do churrasco, porque também já era. É um real, hoje é um real. Então, hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa. Olha só. Não, é boa sorte. Pra borboleta não era. É boa sorte. Ela ia morrer. Não, eu gosto só quando ela viu a Libela lá. Vou te mandar uma foto de borboleta que você vai gostar, irmão. O que que nós vamos fazer hoje? Apoio, pausa. Tainá, 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 Tainá. Se eu pegar o Alê, o que que dá pra aproveitar o Alê? Toicinho. Não tinha que você morrer. Os miúdos não dá. Fígado, esquece. Eu tenho um miúdo aí que... Não, esse coraçãozinho de frango aí só dá... Dá nem um espeto em dinheiro. Eu já vi você pelado. O rabo. Põe a foto dele aí, Pokémon. Pelado? Pra dar um ânimo pra quem... Tem muito japonês que segue a gente. Tá bom. Vai se sentir um africano. Aí é o seguinte... Fala o que é que é a caralha que nós vamos comer. Mas eu vou comer o quê? Barriga de porco. Mas tanta gente fitness aqui. Mas isso é fitness? É fitness. Aquela dieta cetogênica. Barriga de porco mais conhecida como panceta. Panceta, né? Panceta. O bacon, por exemplo, que você tanto ama, é feito da barriga do porco. Não teve panceta já, não? Já teve. A gente fez o torresmo de rolo do Dilops. Ah, então tem uma diferenciação. Que é a barriga, exatamente. A gente vai fazer ela... Como a gente chama ela... Porque se você preparou alguma coisa repetida, eu vou pegar... Eu vou te matar um pouco, só. Mas dá views. Matar dá views. É outra coisa. É outra. É a mesma, mas é outra. Arrasta o Pokémon. Não, dá pra entender? Dá, lógico. Porque assim, por exemplo, quando a gente fez Kudiki, o que a gente pegou? A gente pegou a barriga inteira do porco. Todo. Porco belo, maravilhoso. Mandou pra gente, a gente fez ela e enrolou. Não sei se você lembra. E aí ficou aquele recém-nascido, gostoso, grande. E a gente assou e depois finalizou ela fritando. Ah, tá. Senão eu sei se você lembra. Essa não. Hoje nós vamos fazer direto na sua feira. Essa seria a mais raiz. Essa é a raiz. Nós vamos fazer a nossa panceta, a nossa barriga. Olha só. Eu quero mostrar o seguinte pra você. Porque você é um analfabeto na cozinha. Não só na cozinha. Isso aqui, pra você ter uma ideia. O que é isso aqui? Isso aqui, ó. Close. Close nela. Bate então, tapinha. Nossa. Falei. Aqui, ó. Ficou aceso. Ficou aceso era você. O que é isso aqui? Aqui é a barriga. Metade é uma barriga de um porquinho. Tem duas tetas aqui, ó. É, porque é metade. Se tivesse mais barriga, tinha mais teta. Então, o que é isso? Essa é a nossa barriga. Tem membro que tá no desespero, tá ficando excitado. Aí é o seguinte. A gente corta ela aqui. Aliás, um grande abraço pra quem? Porcobelo. Porcobelo. Porcobelo mandou pra gente Felipe e Bruno Porpetinha. Bruno Porpetinha, que é seu fã. Porpetinha? Você pode imaginar, porque é porpetinha, né? Imagino. Imagino que coisa boa não vem por aí. Então, aí que a gente faz. Aí a gente tem esse corte aqui, que a gente chama de piano. Fiqueiras teclas de piano, não sei se você consegue reparar. E aí a gente faz o seguinte. É a barriga do porco. Então, ela saiu daqui. A gente fez as fatias dela. E aí é raiz. Isso aqui é raiz. Você pode cortar e fritar, igual a gente fez aquela vez. Certo. Ou você pode só temperar e colocar na churrasqueira pra fazer aquele torresminho maravilhoso. Nossa. Que aí, acompanhado de um limão e uma cerveja, você não precisa de mais nada. Então, é só o corte, o limão e a churrasqueira. É só isso, irmão. É só a barriga, sal, pimenta do reino, churrasqueira e seja feliz. Então, vamos pro pau. Vamos pro pau? Então, eu vou temperar primeiro, posso? Pode. O tempero é o segredo do sucesso. Por isso que não lava a mão. Presta atenção, Plínio, por favor. Não lava a mão alguns dias, né? Espetinhos, Plínio. Tem panceta? Claro que tem. Espetinhos, um, dois, três. Ponto do Espetinho, um, dois, três. Aberta essa porra aqui. Põe aí, Pokémon, o Instagram do Porco Belo e do Ponto do Espetinho, um, dois, três. Esse um, dois, três foi pra fugir da receita. Na verdade, é por causa do Round 6, né? Da batatinha frita, um, dois, três. Ele imitou. Mostra o nosso querido Plínio, por favor. Que é um homem muito bonito também. Para, velho. Você sabe mexer isso? Está bem escorregadinha a minha mão, mas está indo aqui. Vê se você consegue. É pra abrir ou pra chacoalhar? Caramba, Lê. Chacoalhando o roseiro. Isso. Chacoalhou a roseira. Vai. Não dá pra abrir e jogar logo. Não, não, não faz isso, não. Eu quebro na faca. Mas calma, eu vou virar. Já foi bastante desse lado. Sei que você gosta bem salgado. Ah, o salgado. Ih, chegou. Paralimpo. Paralimpíada. Sejam bem-vindos, hein? Vamos evitar manifestações de cunho. De cunho coisas. Conseguiu? Eu acho que eu estou botando aqui o... Não, você está indo bem. E aí, o que a gente faz? Foi uma... A primeira coisa que a gente faz, Pokémon, é botar uma sunga e o eucalipto, porque está vindo calor daqui, dali, dali. Parece aquele dia que a gente fez pizza, né? Nossa. E aí? Ô, Pokémon. Léo, vem aqui perto, que eu quero que você capte o barulho quando a gente colocar essa barriga maravilhosa. É, o som? O som. Não, os vídeos dele não tem som. Eu vou colocar... Se tiver imagem, você já fica muito feliz. Você é louco. Olha, está com uma cara muito boa. Mas demora quanto tempo, em média? Rápido. Quantos? 50 minutos. Você tem 50 minutos? 50 minutos. Outros? Só para saber se eu fico aqui também. Não, eu fico aqui. Eu fico aqui. Eu fico aqui. Eu fico aqui. É o meu pataço. É o meu pataço de manhã, velho. Calma, garoto. Calma. Isso aqui... Não é um restaurante. É um programa culinário. Calma. Calma. A alimentação do povo, do povão, é ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Calma, que a gente tem truques de adição, garoto. Calma, calma. Está bem, já. Está bem temperado, já. Nossa, casou, meu... Agora é o seguinte. A gente vai colocar ela na churrasqueira. E é brincadeira. Não são 50 minutos, não. É bem rapidinho. Claro que também é carne de porco. Tem muita gente que tem aquele receio de comer ela mal passada. Então, você tem que tomar esse cuidado. Eu não tenho problema nenhum. Eu como mal passada, porque, né? Por que tem receio? Por causa da circunstrisóris? Cisticercose. Cisticercose. Causada pelos cisticercos. Mas é que, antigamente, existia realmente esse problema. Hoje em dia, as carnes são muito bem cuidadas, muito bem tratadas. Então, realmente, está raríssimo. O porco está em outro patamar. Outro patamar. Outro patamar. Então, assim, fica tranquilo em relação a isso. Mas é isso, né? Você vai ter que fazer ela de acordo com o gosto freguês. Você é um cara que não gosta de carne mal passada. Eu gosto de bem passada. Eu sei, mas aqui você não vai comer carne bem passada. Eu estou avisando. Porque churrasco é churrasco e você come outra coisa. Agora é o seguinte. Vamos fazer essas duas aqui. Eu estou fazendo, só que eu estou sem... Eu não sei se você percebe. Eu estou sem a P3 mesmo para virar a carne. Essa faca já me ajuda. É isso. Quero ver como que ela está. Já aproveita e vira também aquele meme, mano. Porque ele já está bem passado. Olha ali, olha. Então, o Plínio também está salvando nós aí, olha. Não, o Plínio, sério. O Plínio é... É qualquer nota. Maravilhoso. Qualquer nota abaixo de 5. Está calor aí? Não, não faz nada. Se puder acelerar um pouquinho mais. Olha, você é louco. Isso aqui é... Agora é hora do Leo pegar aqueles closes aqui da carne para fazer aquela imagem bonita. E aí a gente já vai para o evento, irmão. Esse problema é muito curto. Aí, olha. Pega o close, Leo. Quem vê corre não vê close. Ao contrário. Quem vê close não vê corre. Está suando também. Olha o que chegou. Porque está calor também no mundo. Hoje, se não destruir a camada de ozônio, porque é o calor humano. O calor daqui, o calor dali, o calor da vida. É difícil. E os gases carbônicos que você está soltando. Não é esse rapaz aqui? Eu não sei, irmão. Não? Eu estou na expectativa aí dos inimigos de hoje. Então, você fez errado. Então, só para lembrar. Onde você pode comprar uma boa panceta? Porco Belo. Porco Belo é o fornecedor oficial do Inimigos da Balança, quando a gente fala de carne de porco. Panceta, linguiça, pé de porco, rabo de porco, feijoada, tudo. Aquelas carnes já salgadas. E espetinho? Qual que é o melhor espetinho que tem? Aí é, arroba. Ponto do espetinho, um, dois, três. Melhor lugar para você adquirir proteínas maravilhosas para o seu churrasco. Arroba ponto do espetinho, um, dois, três. Do nosso querido Plínio. Sim. Cara de... E a plateia que mais fala e atrapalha o vídeo? Tem que ser o Cleiton. É o Cleiton. O membro Cleiton está foda. O Pokémon hoje veio todo menino. Não é uma impressão minha. Eu acho que ele está esperando visitas. Eu acho que ele está mal intencionado. Não sei, mas está com frio. Não cruzou essa camisa. Mas está com frio também. É porque ele veio da neblina. Olha, música ao vivo, churrasco, só no churrasco de confraternização do canal do Alê. E agora só falta o quê? É lá, panceta! Ficou pronta? Vem, elemão! Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ei! Mostra para os membros. Vou passar na sua cara e não vai ter a panceta não, hein? Ei! Vai ser o carro. Coisa linda, chefinho! Ah! Eu estou achando. Oh! Tchau, Zito! Caralho! Vem, Alê! Vem! O que é isso? Espera aí que tem limão! Não! Não! Não existe melhor combinação do que barriga de porco, salzinho e cerveja. Acabou, irmão! Esquece! E se puder ter um sambinho, então, melhor ainda. O calor humano. O calor humano, o calor do fogo também. Olha aqui, Léo. É sério. Experimente e me beija. Vamos fazer cruzada. Vixi. Está muito bom. Vamos ver as crianças? Mostra a cara deles, para ver se... Não, não. Não vai mostrar a cara, não. Só não vai do ar. Está chorando, está emocionado, olha. Olha a cara de emoção. Não, é. Chora, só vai pegar um. Caralho! Aí, você fala se eu cozinho bem ou não. Porque esse aqui é um traíra do caralho. Obrigado! Nossa, sério? Espera aí, Léo. Calma que vai chegar. E aí? Caralho, maravilhoso. Bom, bom. Vamos lá. Espera aí. A gente está ligando o rádio dele, bada e clarana. Boa! Chefe Benedetti, você foi o grande sucesso aqui do Churras do canal, do Churras do Membro, aqui no Estação, porque você deu essa panceta de presente para a rapaziada. Está todo mundo delirando. Agradecer o porco belo, agradecer também o ponto do espetinho, um, dois, três. Maravilhoso! E fazer com que você trabalhe um pouco, dando as recomendações finais para que o nosso inscrito no canal tenha uma panceta desse nível técnico. Então, a panceta, para você ter uma panceta maravilhosa, primeira coisa, escolher um belíssimo porco. A pessoa vai escolher um porco? A qualidade da proteína, né? Então é o seguinte, porco belo é garantido. Isso eu garanto. Não invente muito sal, pimenta do reino e na finalização um limãozinho. Acabou. Não precisa exagerar das coisas. A proteína é boa, você não precisa colocar muito tempero. Como diz o meu amigo Duzão, menos é mais. Menos é mais. Duzão que vem em 2022 no canal. No seu lugar. Não sei. Gris Cozinha? Ah, mas ele é inimigo da balança, assim como nós, né? Ok. E para o pessoal que gostou desse vídeo de compraternização envolvendo várias paixões brasileiras. Cerveja, churrasco, samba e calor humano. Calor humano, muito calor humano, aliás. Todo mundo que está no canal, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo, comenta qual que é a receita que você quer ver. Estamos aí planejando fazer muitas receitas em 2022, então manda para a gente quais as receitas, quais convidados. Convidados talvez, mas também não exageraram. Se empolgou um pouco, era mais simples o encerramento. Mas a gente quer agradecer demais os membros do canal que fizeram essa participação especial. Os patrocinadores, Léo Uzui. Que está mastigando pra cacete, eu não paro de mastigar, velho. Ele está brilhante. E a você que vai deixar o like, que vai se inscrever, que vai se tornar membro e que vai fazer desse programa, simples programa, um programa mundial. Então, por que não dizer, entre para a gente, eu não paro de mastigar.